A brasileira Eufrásia Teixeira Leite foi não só a primeira investidora mulher da Bolsa Brasileira, como uma das primeiras mulheres do mundo a investir na Bolsa de Valores, e acumulou uma fortuna. Em 1880, passou a operar na Bolsa de Londres, em 1914, na de Nova York. Chegou a fazer negócios em 17 países e em 9 moedas diferentes. No fim do século XIX, Eufrásia figurava entre as 120 personalidades milionárias de Paris.